A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Eu recomendo que você assista só um pouco desse vídeo Pra você ver como é esse jogo, galera Ele simplesmente é a cópia Cópia, tipo, outra empresa copiou, né? Do jogo mais jogado atualmente no mundo Que é qual? O Fortnite, aquele que você cai em 100, 100 Cai numa ilha com 99 pessoas, né? Mas você, o último que sobreviver, vence, entendeu? Então, galera, esse jogo se chama ForteCraft Como eu falei, é a cópia do Fortnite, né? Que vai ser lançado pra celular Então eles foram mais rápidos, né? E lançaram isso aqui, galera Que tá bombando esse jogo Ó, os gráficos estão no máximo E vocês vão ver como são os gráficos desse jogo, ó Aqui a tela inicial, ele não tem na Play Store Você tem que baixar de uma loja de aplicativos, entendeu? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando É facinho, o jogo tem cerca de 400 MB, beleza? 400 MB E é muito top Aqui a gente tá no quê? No lobby Tipo assim, é o lugar que você tem que esperar pra achar 100 pessoas, entendeu? Ali no canto superior direito, tá vendo? 48 e tal Galera, esse jogo, tá vendo que ele é meio cartunizado, entendeu? Ele é tipo, como vocês sabem Free Fire É, Knives Olds, Rolls of Survival, entendeu? Ele é a mesma coisa que isso, só que cartunizado, galera E ele possibilita você construir o que você quiser Galera, isso aqui é um Fortnite boozinho pra celular Se você já jogou no PC, é a mesma coisa Não muda nada Tem tudo que tem no Fortnite Lá tem no PC, né? Tem esse daqui É super completo no jogo E tá bombando, galera Beleza? Eu vou tentar, no momento que sai esse vídeo Criar um grupo pra quem joga esse jogo entrar Se você joga esse jogo Entra no grupo Vai ser no Facebook, beleza? Que nem, ó Aqui a gente tá no avião, sei lá Que é isso Aqui é o mapa, né? A gente tem que escolher um lugar pra cair Eu vou tentar cair, galera Num lugar que eu... No meio, assim Pra que tenha bastante gente Porque Às vezes Eu tenho a sensação que esses outros aqui O mapa é muito grande Às vezes você fica caindo demais E não acha pessoa E eu não gosto Eu gosto de bagulho frenético, entendeu? Porque eu sou desses, ó Então aqui, ó Já pode pular de paraquedas Vamos tá pulando aqui já, ó Vamos tá pulando E, galera Esse jogo aqui Como eu disse Ele... Ele é um pouco pesado Ele tem 400 MB E não tá disponível pra todos os celulares ainda Como eu falei O jogo lançou essa semana, entendeu? Ó, acho que eu não caio num lugar tão bom, né? Vamos... Vamos cair onde? Vamos cair ali em cima, aí Beleza, aqui Eita, pega Caiu mais gente ali, mano Ó, então a gente tem que correr, mano, ó Corre que você viu que caiu gente ali Então a gente pega essa arma aqui já, ó Pega essa arma aqui Sai, mano Sai, sai Beleza, galera Aqui a gente saca a arma, ó Beleza, galera, ó Vocês viram que eu quase morri, mano O cara com uma M16 E eu com uma Uzi Que é bem pior Consegui matar o cara Vocês viram que eu dei uma pinada ali, né? Errei todos os tiros Mas, ó, pode ver que eu tô só com... Com 23 de vida, galera Então a gente tem que se curar de algum jeito Ó, aqui tem... A gente precisa de o quê? De... Do... Do shield Daquele negocinho azul, né? Ou de uma... De uma... De uma... Da atadura, sei lá como fala Aquele remedinho lá, sabe? Vamos ver aqui Se tem algum... Algum perto aqui Tem aquela casa, mano Ó, aqui, ó Hum, eu não tenho material pra construir, mano Vamos tá pegando madeira aqui, ó Pra vocês verem o recurso de construir Aqui no mapa você pode quebrar tudo, galera Tudo, tudo, tudo Isso aqui é bastante importante Porque no final você vai... Você vai utilizar construir uma base pra você e tal, ó Vamos pegar mais um pouco, ó Tá bom, tá bom Agora a gente desce ali, ó Se você clicar aqui, ó Tá vendo na direita nesses... Negócios aqui, ó Ó lá, ó Só ir construindo que você desce Sem tomar dano Vamos torcer pra que tenha algo aqui dentro da casinha, né, velho Porque senão... Não tem nada, mano Então, galera A gente vai ter que caçar outro lugar aqui, né Pra... Pra... Vamos ali naquela outra casinha É legal a gente ir na cidade Lá pra cidade E, galera Se vocês não sabem Nesse jogo aqui É tipo assim É... Pra que o jogo... Não fique o mapa inteiro, né? Senão ia ser muito ruim Aqui não tem... Aqui não tem... Só tem uma unta, né? Só uma unta Eu preciso de... Preciso de... De vida, mano De recurso Aqui, ó Se você segurar andando Tipo... Acho que por uns 5 segundos Ele começa a correr sozinho, né? Vamos pra algum lugar, galera Só que... A gente tem que ficar... Ó, aqui, ó Se você for no olhinho Dá pra você olhar pra trás Vamos ficar observando Porque um tiro a gente morre Beleza? Então, como eu falei, ó Tá vendo? Se você clicar no mapa ali, ó Você tem que... Como eu tô dentro do círculo Eu sou amarelinho ali, né? Eu... Ixi, eu tô indo pra fora da ilha, né, mano? Tô indo pra fora da ilha Vamos pra lá, então Pro meio Se você... Vai ter um tempo Que a tempestade vai... Vai fechar, entendeu? Se você estiver pra fora do círculo Você vai começar a tomar dano, entendeu? Olha lá Safe zone Então, daqui 30 segundos Vai... Ela vai começar a fechar Se eu não me engano Ó, galera Aqui tem uma cidadezinha, né, mano? Ó, vamos... Vamos... A gente tem que... Precisa de... Aí, pegamos uma bazuca, mano A gente tá pegando... Tudo que precisa de arma, né, mano? Só faltou uma sniper e uma... Uma SCAR-20 Mas a gente precisa mesmo é de... De... Regenerar a vida, galera Se a gente tomar um tiro, a gente morre Olha lá, tá vendo? Tem só 53 players vivem Eita, pega aqui a área de... A... A zona de segurança Vamos ali pra aquelas casinhas ali, ó Ou é uma arma? Não, galera É um baú Ai, que achei! Aqui, ó A gente pega isso aqui, ó Troca pelo... Pelo RPG A gente se cura Vamos se curar aqui, ó Quanto dá? Cada um desses daqui, ó Então dá 53 Vamos ver pra quanto vai Dá 15, né? Se eu não me engano Sei lá Nem fiz as contas direito Mas acho que é 15 Vamos ver se é 15 Vai ficar 98 É 15 Então, galera, ó Vamos subir lá em cima aqui, ó Pra construir é facinho, ó Vamos construir de madeira É, madeira É a única coisa que tem, né? Eita, pega Bugou, mano Cliquei pra construir Não foi Aí, construiu agora Aqui, ó Tem um baú, gente Vamos pegar esse baú aqui, ó Aperta na amarelinha ali E vamos ver o que vai vir aqui no baú Olha, galera Essa arma aqui é boa, mano Essa de... Eu vou trocar por essa 12 Que eu não gosto muito Essa daqui dá tipo uns tiros de... Sei lá Não sei falar o que que é RPG 1 Eu vou trocar por essa usa Que é essa... Esse baguizinho aqui de vida, mano É importante Vamos lá pro meio, então E tentar achar alguém Pra gente lutar, né, ó Vamos lá Eita, pega Beleza Matamos um aqui, ó Matamos um aqui, ó GG, mano Vamos ver o que que a gente tem aqui, ó Sempre quando você mata Olha, tem essa arma aqui Mas essa arma aqui é boa, hein Mas eu vou trocar pelo que, mano Essa arma aqui é boa Mas eu vou trocar por qual? Vou trocar por essa... Acho que essa daqui é melhor, né Ela tem minha linha aqui, ó É, galera Vou ficar com essa daqui, ó Pra... Pra... De rifle, né Pra combate Meio que de perto, assim E vamos lá Vamos continuar caminhando aqui, ó Sempre olhando pra todo lado Galera, esse jogo aqui Simplesmente É muito top Eu já ganhei uma vez nele Uma vez só Joguei uma... Ó, outro cara ali Outro cara ali Não é? Ou não? Ó Beleza, matei, galera Às vezes, vocês viram que eu dei uma pinada Por quê? Porque eu... Às vezes eu cliquei errado no botão de atirar Entendeu, ó Mas vocês viram que mais um paliça do pai Nossa, galera O cara tinha... Tá pego Olha o sniper que o cara tinha, mano E agora? A gente fica até indeciso de qual pega Vamos estar segurando aqui, ó Eu vou deixar a cura mesmo Ó, vocês tem... Sempre fica parado, né? Pra... Pra você se curar Tem só mais 25 Eu já matei 3 Vamos usar isso aqui, ó Vamos trocar por isso Agora a gente bebe isso aqui, ó Que ele é tipo... Um escudo Ele é um escudo, pra falar a verdade E agora, galera A gente pega o sniper do cara, ó Não, essa não, mano Ah, tá certo Essa daqui Nossa, ainda já veio até com balinho Não, não, galera Eu troquei sem querer A bazuca... A bazuca... Isso, a bazuca fica comigo Beleza? A gente tem que ir pra... Tá vendo aquela... Aquela listra branca ali, ó No mapa, ó Então eu tenho que chegar lá naquele círculo ali, ó Entendeu? Pra... Senão eu vou começar a tomar dano Então vamos tá caminhando até lá, beleza? Se a gente chegar... A gente achar alguém aqui A gente já mata também Vamos lá Galera, chegamos aqui na área segura Pode ver que aparece meio que uma... Uma linha azul, entendeu? Pra você saber mais ou menos onde ela tá, ó Chegamos aqui Não foi tão... Não foi tão... Tão devagar, não Foi até que rápido, entendeu? O carinha aqui anda rápido E vamos, galera Vamos tentar camperar aqui Pra ver se a gente encontra alguém, ó A gente tem uma sniper, né? Que... Como o nome já diz É pra... Atirar de longe, né? E galera A sniper daqui Não é igual no CSGO Tipo que... Que a bala não cai Sabe? Que você tira Ela vai certinho, mano Certinho Aqui não, galera Aqui a bala... A bala cai Você tem que... Dependendo do causão Mais pra baixo Teria mais pra cima Olha lá, galera Tá vendo a zona segura Vindo pra cá? Então Tem só... Só mais 15 players... Players vivos, né? Tirando o meu Eu acho que não vai ter ninguém Pra cá, não Montou tudo pra lá, né? Acho que ninguém ficou Pra trás aí, não Mais 15 só lá, ó Só que... A galera já mostrou A outra área segura Onde tá? Tá pra lá, né? Reto aqui, ó Ali no mapinha aparece 400 metros Não tá tão longe também, não Enquanto isso Vamos ver se a gente Acha outro player Por aqui, né, ó Eu não gosto De ficar se escondendo, não Nesse jogo aqui Às vezes você meio que enjoa É legal você ir Partir pra cima, entendeu? Com a arma que você tiver aí Galera, esse jogo aqui É muito divertido Se vocês... Se vocês Têm um celular, assim De intermediário pra bom Olha lá, galera Vamos ver se a gente Asserta um tiro de sniper Nele, ó Tá pegou Atirei, só que não mostrou Galera, tá bugando Vocês aqui não tá mostrando Tiro? Cadê o cara agora? Perdi o cara de vista, mano Olha lá, achei Nossa, galera Esse passou raspando Puto, galera Às vezes vocês veem Que o jogo dá uma bugada E não aparece A animação da arma Ah não Agora eu acerto, ó Cadê ele? Hum, essa aqui é mais fácil Galera, eu acho Olha lá Tirei dano dele Ai, que a recarrega logo Desista, galera Cadê ele? Vamos tentar de bazuca É, foi bem longe Foi bem longe Esse tiro aqui Vamos lá Deixa quieto Deixa o cara correr aqui Vocês já viram que Minha habilidade de longe Não é tão boa assim não Vamos lá então Vamos lá perto dele Que o cara tava tomando Vários tiros Não tava nem aí, né Tava nem saber De onde tava vindo o tiro Já dá pra ver Que ele é doidão Será que daqui a gente Certo? Ai, galera Matamos Aleluia O cara tava na Disney Também, né Correndo pra lá e pra cá Nem Tava sabendo de nada Galera Pode ver que só tem Mais cinco pessoas vivas Ó, vamos sempre olhar Pra trás aí Pra ver se E a zona tá fechando Ó, vamos ver aqui Se tem algum loot Se não tiver A gente já rala Ele tinha sniper também, né Nada demais, mano Acho que não tem nada Aqui que eu possa pegar, não Tamo com bastante vida, né Então vamos lá, galera Só tem eu e mais quatro Ó, eu e mais quatro Aqui acabou a zona Então vamos ver se a gente Já chutou a pessoa Pode ver, galera O que era o mapa inteiro Olha o tamanzinho que já tá, né Isso aqui é aleatório Beleza Nunca é Tipo, o jogo Escolhe uma cidade aleatória Pra Pra fechar a zona Vamos já pra outra área Lá, ó Eita, pega Tem como descer por aqui Tem Vamos pra lá já, ó Pra encontrar mais players Aqui, ó Pode ver que tem Um e mais três Ó, um Já morreu Entendeu Aqui o jogo é frenético mesmo Ó, vamos ver Vamos sempre observar Pra ver se não Não tem ninguém Nas costas, ó Acho que não Tamo aqui na área Galera Eita, pega Vai ser nesse rio aqui Eita, pegou um cara ali, ó Putz, errei, galera Nossa Passou triscando a cabeça desse, mano Isso aí eu vi Beleza, gente Ai Tá pego Olha aí Olha aí Que doido, mano Isso aí é louco Olha o tanto de vida aqui, ó Nossa, galera Eu sou burro, mano Olha o tanto de vida Que eu perdi Eu Ó, e se eu pegasse aquele Ia ficar só eu e mais dois, né, mano Tem aquele ali Que tá por perto Provavelmente ele vai Ver que ele Esses balões, galera Outra coisa que Spawna aleatoriamente No mapa, entendeu Que sempre Normalmente Sempre vem coisas boas Aí o povo quer Quer ir lá e pegar, né Eu não vou pegar não, galera Eu vou ficar aqui, ó Ó, pode ver que o mapa Já tá bem pequeno, né, mano Vamos fazer o quê, mano? Vou fazer uma escala Pra ver se eu consigo Achar os cara Fazer uma parede, né Eita, pega Não dá pra me construir aqui, mano Vamos fazer uma parede aqui, ó Aí, beleza Aqui a gente tá protegido Eu acho Ó, tem um cara ali, mano Tem um cara ali, ó Será que ele vai pra cá? Vamos recarregar Corre, corre Recarrega Beleza, galera Matamos mais um Tem só eu e mais um vivo, galera Então, ó Vamos ficar esperto aqui, ó Que só tem eu e mais um, velho Caramba Vamos fazer o seguinte Eu vou descer daqui, mano Eu vou ficar aqui Acho que é melhor, ó Vamos observar um pouco Pra ver de onde o cara tá vindo, ó Vamos observar um pouco Melhor eu fazer uma construção aqui, né Ficar aqui dentro, ó Vamos ver, vamos ver Ficar agachado Vamos ver de onde o cara tá vindo Ah, achei, galera, ó Eita, pega Da onde? Putz, galera Eu vou perder, mano Galera, se ele colocar a cabeça ali, mano Ele vai perder a cabeça ali, mano Caramba, eu tô com 3 de vida E tô sem nada pra poder curar, mano Ó, se ele colocar a cabeça ali, mano Ah, mano Perdi, galera Perdi Fiquei em segundo, mano Ó, isso que dá Às vezes você não pegar Você pegar um monte de arma Que você não vai usar Eu tinha bazuca ali Eu acabei de Mas na hora você não lembra, né Se eu tivesse com mais vida Provavelmente eu jogava desse cara, mano Mas, galera Se for o vídeo Deixe seu like Galera, esse jogo aqui É muito top Tem como você jogar de dupla De esquadrão, né Você e mais 3 pessoas Muito divertido, galera Se você nunca jogou Baixem aí, beleza? O jogo é top Então, galera Se for o vídeo Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se bater 2 mil likes Esse vídeo aqui Eu posto outro vídeo Desse jogo ForteCraft, beleza? Então é isso Se inscreva no canal Se você é novo aí, ok? Gostou do vídeo? Comenta aí E fui!